Fala aí comparsas, tudo bom? Aqui é o Solari. Bom, eu não ia inicialmente fazer um vídeo aí sobre o Blade Runner 2049 pelo simples motivo que eu li bastante resenha na internet e eu não senti que eu tinha nada muito novo pra falar sobre ele, né? Mas muita gente me pediu aí pra falar o que eu achava do filme com a voz do assinante, é a voz de Deus, né? Resolvi fazer um vídeo aqui um pouco diferente eu vou falar mais curto-grosso, assim, do que eu achei do filme só que mais aprofundadamente aí do que eu acho do Cyberpunk em geral que aí eu acho que eu tenho coisas mais interessantes aí, diferentes a dizer, né? Bom, curto-grosso aí do filme então, né? Eu gostei bastante, eu achei que ele é mais longo e mais ambicioso que o Blade Runner original aí, né? Eu acho que o original é mais enxuto no tamanho e na direção dele mas esse novo, no Blade Runner 2049, entra em questões muito interessantes aí mostrando mais o ponto de vista dos replicantes, né? E como uma coisa que acontece muito comum na ficção científica, né? Que é um... Um dia que é um clichê, assim, mas é um tema recorrente, assim é essa coisa de como os robôs aí, os replicantes, né? São muito mais humanos no filme ali do que os próprios humanos são, né? Eu acho que existe essa fascinação, assim, de... Nós criamos robôs, assim, na ficção científica, como a humanidade cria robôs como crianças, né? São os filhos da humanidade, né? Então, por mais que eles tenham super inteligência, fazem vários cálculos matemáticos, têm super força, enxergam tudo, são mó velozes, de certa forma eles são crianças também, né? E eles têm essa ingenuidade de criança que nós perdemos, assim, né? Como se eles tivessem uma pureza que a humanidade perdeu. Isso é um tema que você já vê desde o Frankenstein ali, que pode dizer que foi o primeiro robô biológico aí da ficção científica, né? Se bem que tem a lenda do Golem também, do... Aquela lenda judaica do Golem que é ativado magicamente, mas eu acho que no Frankenstein começou essa ideia de... De um robô como criança mesmo, né? Uma criatura artificial como criança e com essa ingenuidade também, né? Um invólucro ali pra gente projetar essa humanidade que nós humanos perdemos mesmo, né? Bom, tem uma descrição aí do Cyberpunk que eu gosto muito, que é alta tecnologia, baixos princípios, né? Que é aquela ideia que uma tecnologia pode ser criada por um propósito, por exemplo, você pega a internet, é criado por um propósito de unir as pessoas e é usado pra outro propósito completamente sempre ilícito. Seja vender drogas, seja criar botes aí pra ganhar eleições e botes sociais, né? Pra manipular eleições aí e criar problemas pra democracia. Então essa ideia é que mesmo as tecnologias criadas assim com as melhores das intenções acabam sendo raptadas aí pra princípios não exatamente morais, né? A gente vê muito essa ideia, é um clássico do Cyberpunk, essa coisa da publicidade, do neon, de mulheres lindas em holograma ali, prometendo tipo uma vida de paraíso, quando você vê ali do lado a vida que é a vida real ali, que é um lixo, né? De gente morando na rua e tal, que não é muito diferente em qualquer autoestrada que você pega aí, você vê aqueles outdoors ali prometendo uma vida melhor, casas luxuosas e tal, e muitas vezes tem uma favela atrás, né? Cyberpunk lida muito com essa ideia que a gente tem a tecnologia pra explorar o espaço, assim, pra desafios tecnológicos muito complexos, mas a gente não consegue resolver desafios sociais básicos, como tipo as pessoas não passarem fome, por exemplo, como desigualdade social, né? E quanto mais a tecnologia cresce, mais facilita a acumulação de quem já tem de ter mais, né? Por exemplo, você pensa no primeiro ali, o Omnidio começou a usar um TACAP ali e se tornou mais forte do que ele seria só com as mãos dele, né? Pensa se você começa a falar, tá, alguém começa a ser dono só de TACAP, sabe? Multiplica isso por mil, por exemplo, você pega uma empresa como Uber, né? Que por enquanto tem vários motoristas aí com seus próprios carros, mas quando tiver automatização de carros, que vai ser algo que vai acontecer em poucas décadas, pensa em uma pessoa ali, ou um grupo pequeno de pessoas, que pode ser dono de uma frota inteira sem ter que lidar com questão trabalhista, sem ter que lidar com nada, ou seja, essas tecnologias dão um poder muito grande de acumulação demais ainda pra quem já tem muito, né? E é o que aparece muito no Cyberpunk. E de certa forma, nós já vivemos no mundo Cyberpunk, né? É isso que eu gosto do... Eu acho que o Cyberpunk é muito menos ficção do que ele parece. Tá, a gente não tem carro voador, né? Mas muitas coisas que estão ali são paralelas do nosso mundo, né? Eu gosto de colecionar essas notícias aí, muito Black Mirror aí, tecnológicas, que mostram que a gente já tá nesse mundo tecnológico. Eu acho que vou ler algumas aqui pra vocês, que mostram que a gente já tá nesse mundo Cyberpunk aí, né? Vou ler algumas aí pra vocês, deixar aqui no... Pra quem quiser ler também na descrição do vídeo. Por exemplo, um dos maiores fundos monetários do mundo tá criando uma inteligência artificial pra administrar ela. E não só esses botes financeiros que compram e vendem ações, ou Bitcoin, etc. Mas inteligência artificial pra decidir quem contratar e quem demitir, inclusive. Ou seja, ele tá dando um poder ali de... Na verdade, eles serem o dono da empresa, né? Inteligência artificial, de certa forma. Tem o caso das fazendas de cliques da China. Eu achei demais esse caso. Tipo, pessoas contratadas com um monte de celular na frente, pra ficar clicando em anúncio de celular o dia inteiro, e fazer, enfim, ganhar grana de publicidade aí. Mas o trampo é esse, né? Ser uma máquina de clicar propaganda em centenas de celulares na frente deles. Tem o caso clássico aí do chatbot da Microsoft, que eles botaram pra internet ensinar eles a... O chatbot deles a falar, né? Poderia dar errado. O bicho virou, lógico, nazista e falando em queimar feministas ali. Tava tweetando isso em 24 horas, né? As fazendas de baratas na China, que os insetos são uma forma muito eficiente de... De passar proteína, né? De alimentação de proteína. Conforme recursos vão ficar mais escassos, a água vai ficar mais escassa, vai ser mais difícil ter frango, porco, gado. Acredite que muito em breve aí, quer dizer, nas próximas décadas pelo menos, você vai estar comendo aí, acho, um burgão de barata aí, não tenha dúvida. Criação de bonecas sexuais com inteligência artificial, que já é algo que muito aparece em filmes como Blade Runner, nessa coisa de prostituição de máquinas, né? E se a gente começa a fazer as máquinas reagirem como seres humanos, porque aquela coisa é ética você estuprar uma máquina, porque tem alguns robôs com módulo estupro, assim, por mais absurdo que possa parecer, né? Porque, tipo, você toca ela, fala não, assim, enfim, até onde é moral você fazer isso com uma máquina, até mais ela é uma propriedade, enfim, outro tema muito lidado aí na ficção científica. Gostei que no Blade Runner 2049, o replicante principal ali que aparece, ele é, de certa forma, bem emancipado, assim, você vê que ele recebe um salário, assim, o pessoal fica na cola dele ali pra ver se o nível psicológico dele tá nos conformes, mas gostei dessa ideia aí, que ele tem um apezinho dele ali, ele recebe um salário, de certa forma, ele tem que pagar pelo conserto dele mesmo, quando ele fica ferido, não, né? Quando ele fica danificado ali nas missões dele, né? Porque essa coisa da gente ter muita tecnologia, ao mesmo tempo problemas sociais básicos, eu acho que vai no cerne do que o cyberpunk discute aí, né? Que é o embate entre ser humano e máquina, né? E o quanto nós continuamos humanos e perdemos a nossa humanidade conforme vamos tornando cada vez mais máquinas, né? E, assim, eu acho que a gente não vira máquina quando a gente começa, como nos filmes de ficção, botar um braço biônico, botar olho sintético, essas coisas. É quando você começa a pensar como máquina. É quase que a diferença entre indústria e arte, né? A indústria, quando você pode fazer qualquer coisa na sua vida, você pode escrever um livro de uma forma, de um ponto de vista industrial ou de um ponto de vista artístico, né? Do ponto de vista industrial, você vai pensar, tá, qual é a demografia, qual é o público-alvo, quantas páginas é mais eficiente eu fazer isso, que editor pode comprar, quanto dinheiro eu posso ganhar com isso. O jeito artístico é aquela coisa de eu quero me expressar, eu tenho uma coisa a dizer, eu quero expressar, botar isso para o mundo, né? Não necessariamente as coisas ficam completamente separadas, né? Mas quando vai muito para esse lado, quanto mais vai para esse lado a indústria, mais a gente vai se tornando uma máquina, né? Porque uma máquina faz tudo com propósito, né? Ela não vai dar uma volta no quarteirão para espalhar a cabeça, né? Para ver algo porque é bonito, né? E uma pessoa que pensa como uma máquina também, né? Tenta fazer tudo só da forma mais eficiente possível, né? E também uma pessoa que pensa como uma máquina não tem empatia pelos outros, né? É muito interessante que o teste Void Kampf aí, que você vê no primeiro Blade Runner aí, é uma forma de ver se aquele indivíduo ali tem empatia ou não por ser humano, se ele não tiver ali é porque ele é um replicante. Ele só está, tipo, fingindo ser humano. Eu conheço muito ser humano que finge ser ser humano também. No final, o cerne do Cyberpunk é essa batalha do ser humano tentando se manter humano numa sociedade que quer cada vez mais tornar ele uma engrenagem, né? Uma máquina. Porque uma máquina, né? Segue ordem e não faz perguntas. O que sempre é muito interessante, né? Para quem está no poder. E é o dono das máquinas. Só queria concluir aí sobre um assunto que eu tenho pensado bastante. Eu tenho ouvido muita gente falar assim que não gosta de ficção, que prefere ver documentário, ler biografias, não gosta de coisa inventada, né? O que a meu ver, o que essas pessoas não entendem, é que, na verdade, toda ficção é sobre o mundo real, né? Nós não temos robôs aí, replicantes, como no Blade Runner, mas nós temos minorias que são perseguidas também. Nós não temos alienígenas aí, como muita parte da ficção científica, né? Mas nós temos uma xenofobia aí muito parecida, né? Toda história de ficção, por mais fantástica que seja, ela é sobre o mundo real. O que cabe aí ao leitor ou ao telespectador unir os pontos e ver aonde que está a realidade naquilo, né? Uma última coisa aí que eu gostei bastante do Blade Runner 2049 é a ênfase nas memórias, né? Para eles agirem como humanos, né? Eles precisam ter tido memórias de uma infância humana, né? Memórias humanas antes. Isso me lembrou muito, acho que, a minha fascinação aí pelos livros, né? Que, como eu falo, é quase que a biografia da minha mente, né? Para onde a minha mente foi. As memórias aí desses livros que eu discuto, às vezes de alienígenas, de dimensões paralelas, de certa forma, mudaram a minha forma de ver o mundo e agir nele, né? Então a questão que eu lanço é se essas ficções conseguem aí mudar o mundo, elas não são reais, de certa forma. É isso, gente. Eu sou o Solari, vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Pode dar aquele like que ajuda muito. Por favor, falem aí nos comentários o que vocês acharam do Blade Runner 2049, quem assistiu, e do Cyberpunk em geral. Eu sou o Solari, vou ficando por aqui. Aquele abraço aí para vocês. Gostou do novo. Transcrição e Legendas Pedro Negri